É amanhã vamos jogar nós tudo na tua live Não deixa de chamar os acelão, é só nós amanhã Todo mundo chama-se lá na live se não aparece Agora fica lá o tempo inteiro, cadê o burro? Cadê o burro? Ih, velho É, vamos chegar lá amanhã, é nóis Vamos ver se acorda mais cedo, velho Tô acordando, tô ficando até raiz em cima Ah, é? Isso é um búrdo de fazer Ah, é? É bom Eu acho que ele falaram Gente, tá lá a verdade Mas ela vai virar Eu sou o Kid As eu acelsei 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 É isso A trícia tá foda comigo já, velho. Eu não erro um headshot nela. 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 Eu não erro. Eu não erro um headshot. Eu vou morrer. Vai que ele desmuta aí. Ai, cagou, que isso? Meu deus, que susto, já foi mal.